Repórter Necas Vasco, não consegui escutar a tua pergunta Mas calculo que me tens perguntado se comi muitas rabanadas ou tal Sim, comi, mas não foi isso que me trouxe aqui Vim aqui para falar com o melhor do mundo Ronaldo, acha que é o melhor do mundo? Eu não acho, eu tenho a certeza Que só o melhor do mundo, são o melhor do mundo São o melhor do mundo Gostou muito de ser de Ferrari? Não, comprei, depois de chegarmos, não foi? Os presentes contos, metam-lhe por nos novos É, era pronto A Nareira, era boa para si Quem? A Nareira Conhece-la? Quem era? É aquela cara Aquela moça, ah, era boa moça Era, era do Londres Era, mas já estava ali no lugar no retorno, está ali eu E acabámos a nossa reportagem No Smoking!